Eu tô postando tudo aqui, você não sabe o caos que aconteceu, aí vai entrar a menina agora, que Babau ficou olhando como todo mundo, a Emely surtou, mas surtou de verdade, e assim quase saiu uma tre... Assista! Aí tudo bem, a menina se apresentou, bababababá, Babau atrás de Emely olhando, só que eu achei que a Emely tava resenhando Babau também, mas sinta uma energia. Tá rolando babado aqui, Emely não, ela não vai poder voltar, sabe por quê? Porque ela tá morrendo só pro marido dela, tá com ciúme da de rosa. Seja imparcial, hein? Já vi sua nota 4, Emely, mentira. Mentira o quê? Não, não, seja imparcial. Olha, olha! Olha! Caramba! Emely levou pro coração, porque Babau tava dançando lá em outra. Mas que nota é essa? Nem viu o som, nem viu o som. Não, então escreve meu pronunciamento. Seja imparcial. Levou pro coração, levou pro coração. Seja imparcial. Desculpa, tá rogando uma teta aqui. A gente tomou a nota é 4. Ó, se bem que eu acho que a minha... Ó, se bem que eu acho que a minha cunhada não deveria nem voltar, porque ela passou o som, também olhando pro marido, pro Babau. Então, Emely vai dançar com o VT aqui, Babau chegou no coração, não o leva pro coração. Porque ele é o amor da minha vida, então tá muito bem. Até porque você é o amor da vida dela, né? Pega uma música aí, um pedacinho, só pra gente ver o VT dançando pra Emely. Se tivesse agora aquela máquina de batimentos cardíacos que teve no programa, pela visão, tava desmaiado agora, hein? Uma amizade perdida, um amor quebrado, a gente sabe que não volta assim numa competição de dança, né? Então, eu gosto muito de passar verdade, energia, e eu acho que passou isso pra vocês. Espero que eles levem isso daqui pra frente, e eu conversei com eles nos bastidores, porque eles entendam quantos jovens se espelham nele, inclusive jovens de periferia. Então, se não vão se amar, se não vai ter mais química, cristal quebrado, às vezes não cola jamais, mas que pelo menos se respeitem e entendam que tem um público gigantesco que se inspiram nele. Então, foi essa a minha intenção de trazer-os aqui. Eu sei as músicas, o caos, isso aqui e o outro, mas é uma coisa que é real e que existe e que eu quero mostrar pra você, entendeu? Eu não mostro de tudo, do luxo ao tudo, então eu tenho que mostrar o que acontece por aqui na terrinha, tá? Até porque isso é emissora, e eu não posso ficar bitolado em mostrar apenas um conteúdo. A Casa da Barra é um produto que mistura o povo brasileiro de todos os tipos, de gêneros, e classes, e cores, e verdades, e mentiras. Tudo que aconteceu ali com a Emily e com a Tami, são adultas, duas adultas, eu levei, assim, vamos levar pro lado da brincadeira, não é assim. Então, a minha intenção era no final o babau e ela era dançar. Então, eu coloquei completamente tudo, porque eu vi que tinha várias pessoas filmando em volta. Então, se eu não coloco, aí pegam pedacinhos e me colocam como um vilão das coisas. As pessoas, todos os artistas que estão aqui sabem que isso aqui é uma emissora. Então, se estão aqui pra gerar entretenimento, seja ele qual for, que se responsabilizem pelos seus atos. Eu sou um adulto e me responsabilizo pelos meus atos. Cada um fala e diz o que quer. Então, eu não iria nem colocar aquela parte lá, delas, da briga, mas justamente como tinha várias pessoas que ficam alimentando e filmando, eu coloquei, porque assim vocês veem o começo, o meio e o fim, e tiram as suas conclusões. Lembrando que aqui nesta casa, todo mundo que pisa e vem é ciente dos seus atos. Não são crianças, eu não coloco palavras na boca de ninguém, não sou pai de ninguém. Por isso que a Casa da Barra demora tanto pra acontecer, porque é uma energia, né? Energia caótica, energia de gente. E eu quero essa verdade, eu quero essa verdade. E olha que é uma bagunça organizada, porque eu não filmo os bastidores, sabe? Seria muito interessante que vocês vissem os bastidores como eu, tanto que eu peço. Ei, gente, isso aqui é entretenimento. Isso aqui é uma grande brincadeira. Isso aqui é pra gerar conteúdo que não leve pro coração absolutamente nada. Então, eu sou a pessoa que mais peço pra que as pessoas façam entretenimento pra vocês. Mas só que eu estou de um jeito que hoje eu não fico editando mais nada. Então, aconteceu, eu posto pra que não tenham meias verdades e o Carlinhos sempre fique de vilão. Não é verdade? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Sintam essa energia. E vamos continuar. Ainda falta mais alguns dias de barra, tá? Amo vocês. E é isso. Que Deus abençoe a cada um, tá? Volta amanhã que agora eu estou muito cansadinho. Ele está levando pro coração. Sua nota... Não, peraí. Qual é, velho? Não. Primeiro que é pra levar pro coração, então chama os primeiros passos entre o homem. É... É... Agora é pra fazer a nota? Bom...